Quando vocês estiverem me vendo, vocês me avisam. Estão vendo. Todo mundo está vendo a tela aí, galera? Estou vendo a tela, sim. Bom, bom dia. Hoje a gente teve duas figuras técnicas que foram no alvo, que são bem interessantes. A gente vai estar estudando elas juntos agora, tá legal? Primeiro, na abertura do dia, a gente vai começar pelo Cup Handle. Foi o Matheus que identificou aí pra gente. Vamos lá, Matheus. Explica aí pra gente o Cup Handle. Bora lá, então. O Cup Handle é uma figura que é praticamente igualzinho a uma xícara e é bem fácil de identificar. E como vocês podem ver ali no começo do dia... Isso. Beleza. Começou ali na abertura do dia em queda e fez um fundo arredondado. O Ed está desenhando aí. E a entrada seria a partir do rompimento da alça do... da xícara, né? É isso, Ed? É isso aí. Esse ponto aqui, ó. Aconteceu às 9h32. Aí, dá pra ver? E o rompimento do candle das 9h32, que seria. Só que o rompimento aconteceu às 9h40 com o candle de força e com bastante volume e rompendo a média. Ó, a máxima dele estava no 009, tá? E aí vocês podem observar. Esse candle aqui é um candle de força? É. E olha o que ele fez. Superou aquela média que a gente usa. Certo? Olha aqui embaixo. Aí o alvo seria da mínima até o... O gatilho de entrada, né, Helio? Isso. A mínima seria do 3997. Até essa mínima aqui. Mais ou menos igual a isso, tá? Então a gente pega aqui, ó, o preço, né? É. Qual foi a mínima? É 997. E o ponto de entrada era no? Espera aí. 9h309. 009,5. Isso. Mas a gente, pra determinar o alvo, a gente pega da máxima à mínima. Ah, entendi. A máxima. Então são quantos pontos? Seriam 12 pontos. 12 pontos. 12 pontos. Então se a gente pegar e projetar 12 pontos a partir do 9, vai dar aonde? Deixa eu ver. Daria no 21. É isso aí. Aqui, ó. O alvo, a entrada é no 9? Não. Você tem que aguardar o movimento, Silvio. Isso. É um tique acima aqui, Silvio. Tá. E nesse caso, a gente teve o confirmador. Qual foi o confirmador? O volume. Candle de força e volume. Exatamente, ó. Os dois juntos, ó. Candle de força e volume aqui embaixo. Então, nesse caso, quem não pegou, tipo, no rompimento do 9 ali, que seria no 9,5 a entrada, poderia até ter pego ali no 13, né? Porque foi um candle de força com o valor, né? Poderia ter entrado aqui no fechamento. Chegou a dar 15 pontos a partir. Ah, isso que eu ia perguntar, cara. Se o certo era esperar fechar o candle ou deixaria a ordem lá? Você poderia deixar a ordem? Por exemplo, você tá observando o mercado. Isso aqui, já tivesse passado a média aqui embaixo, já é um ótimo validador. Tá. Certo? Entendi. Porque daí ele já sabia que ia subir, que era o volume confirmando. E isso aqui, ó. O que que isso mostra pra gente, ó? Um voluminho. Da mesma cor e o outro maior. Volume crescente, né? Tem branco, hein, gente? Segue o jogo, hein? Tô em janela, galera. É, e tem branco. Vai sair estoque de petróleo daqui a pouco. A gente não faz nada agora, não. Oi, Silvio. Pode falar. Não, não. Nada. Tá. E o stop, onde fica? Atrás da mínima. Seria no 9965. Lá no fundo. É, embaixo. Um tique abaixo da mínima. Não. Abaixo do candle de entrada lá, é? Não. Do box branco, pô? Não. Não é, não. Do candle que iniciou o movimento da alça ou não? Isso. Aqui, ó. O stop fica aqui, ó. Embaixo da mínima da alça. Aqui, ó. Entendeu? Então, aqui nesse caso, ó. Qual que foi a mínima? Foi 0,2,5. Então, o stop fica no... 0,2. E a entrada no... 0,9,5. Então, é um stop de... 7,5. Isso aí. E qual que é o alvo total? 12. São dois. Oi? Operação do ano. Então, só pra gente recapitular, ó. Pra todo mundo ficar claro. Vocês estão vendo esse... Opa, peguei o cursor errado. Vamos lá. Vocês estão vendo esse movimento, né? Ele faz uma barriga arredondada, tá vendo? Ó, aqui embaixo. Isso aqui é o fundo da xícara. Aí ele vem e faz a alça da xícara. Também conhecido como cup handle. Legal, né? Beleza? Pra venda seria o contrário, a parte curvada seria uma... Sim. Como é que é? A maioria da... Eu gosto dessas que vem primeiro a xícara e depois a alça. Quando vem a alça primeiro e depois a xícara, eu já não gosto. Movimentos que você vai ver no mercado que fazem isso. Ok? Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Pô, bem legal, hein, Alhão? Legal, né? Claro. Vamos estudar o outro agora? Vamos lá. Qual foi o outro que a gente teve hoje? O M. O M. Pô, você tá gravando isso aí, Alhão? Tô. Ah, legal, boa. A gente tava estudando pra fazer aquela entrada do Spider, certo? Que a gente fez uma compra aqui hoje, né? Deu um Spider nesse preço aqui, ó. Que foi a nossa região de entrada. A gente comprou aqui e deu gain aqui em cima. Foi no mesmo topo anterior. E aí depois, de novo, ele tava caindo. Aí eu avisei que não era pra entrar quando ele ia dar o Spider aqui. Por quê? Até o Ale que falou aí. Porque aqui a gente ainda tinha uma tendência. Topos, fundos. E poderia fazer isso aqui, certo? Então a gente comprou uma tendência de alta. Quando a gente tem um topo e outro topo no mesmo nível, qual é a tendência? Nenhum. Nenhum. Então agora vamos trocar. Vai, Guilherme. Você vai explicar aí o M pra gente, os pontos. Oh, que orgulho, hein? Bom, é o seguinte. Esse M que a gente observou hoje cedo, então. O ponto... Eu tô com o mouse aqui? Não, né? Não, fala aí, eu marco. Oi? Pode falar, eu desenho aqui. Ah, tá. Bom, primeira coisa que a gente precisa identificar no M, cara. A mínima do M. Seria ali... Deixa eu ver o horário, cara. A mínima do candle das 10 e 10, Aleão. Isso. Você pode até colocar uma linha ali pra facilitar a gente identificar o ponto de entrada. A mínima desse candle aí, cara, foi 17,5, tá? Então, o nosso ponto de entrada na operação seria um tique abaixo desse ponto. Seria no 17. A gente vai vender, no caso, quando ele perder aí o 17,5. Venderia no 17. Qual que é o alvo? O alvo é o tamanho da base até o topo. Importante destacar o seguinte, que às vezes o M, ele não tem os topos exatamente no mesmo preço, tá? Pode ter um topo mais alto ou um topo mais baixo. Thor ou Spider. Quando isso acontece, qual que é o topo que a gente considera? Mais baixo. É o da direita. Sempre o da direita, tá? Nesse caso, ele tinha tanto o primeiro topo quanto o segundo topo estão no mesmo nível. No mesmo nível. Certo? Então vai, continua aí. Bom, o nosso alvo é o tamanho, então, desse meio, do M até o topo. Qual o preço do topo? O preço do topo, a máxima dele é 28. O stop ficaria onde? Stop rompendo 28, 28,5. Ou ainda fazendo... É que aí a gente já viu o que aconteceu, né? A gente pôde traçar uma linha de baixa aí para minimizar o stop. Isso aí. Caso ele rompa essa linha de baixa com o candle de força, a gente ia estopar a operação. É a linha que ele tá falando, essa LTB aqui, galera. Essa LTB. Ô Hélio. Oi. Como o stop é bem grande, talvez seria mais prudente entrar com uma mão menor, né? Sim. O que pode fazer, Silvio? É fazer a entrada parcial, entendeu? Você entraria com metade da mão aqui, que é onde deu a entrada, tá vendo? E aí você observa o comportamento do mercado. O que ele fez aqui, quando ele deu a entrada? Ele tava testando o quê? Que a gente discutiu várias vezes aí na sala. O fundo, mas tem um pivô. O que que tem aqui embaixo? O que tem aqui embaixo? É o que roubou uma VWAP. A VWAP. A VWAP, a gente sabe o que é o quê? Tem um dos players. Tem muito suporte ali, muita ordem contra, certo? Então a gente poderia entrar com uma parte. E quando ele tivesse caminho livre, depois que ele perdeu a VWAP, ele teve caminho livre? Tem. Então a gente poderia ter deixado a outra entrada, um tique abaixo da região. No 14, talvez, né? Ele vai entrar com mais no 14. Nessa perda aqui, entendeu? Quando ele confirmou a perda e que tinha caminho livre pra ir até o alvo, certo? Certo. Dúvidas? Ah, o alvo. Esqueci de anotar. Onde era o alvo, Guilherme? O alvo aí foi 11 pontos, né, cara? A máxima era 28 e a mínima? Vai ser lá no 6. 17,5. Não era 11 pontos, não. Ó. A mínima aqui foi 17,5. E a máxima foi 28. Qual que é a diferença entre 17,5 e 28? 10,5. 17,5 menos 10,5? 7. 7. Eu tava com 11 aqui na cabeça. Então, ó. O alvo foi aqui, ó. Todo mundo veio. Foi na mínima desse candle aqui, ó. Pegou o alvo do game. Beleza? Beleza, cara. Todo mundo entendeu? Aí ele tá respeitando ainda aqui aquela linha de baixo. Até agora. Tá. E ó, só pra ficar claro o M. Beleza? É isso aí. Dúvidas? Não. Não. Dá pra entender certinho. Olha, só uma pergunta. Poderia colocar o alvo, a perna do M também? Ou não? A primeira perna? Não. Onde ele partiu não, né? Não. O alvo é isso aqui, cara. É o espaço que tem aqui, ó. Esse quadrado aí. Beleza. Tá? Sim. E a gente projeta o mesmo quadrado no rompimento até o alvo aqui embaixo. Maravilha? Beleza. Tem dúvida mesmo? Boa explicação, né? Então, vamos de volta pro game aí. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu. Obrigado aí pro Matheus e Guilherme aí, pelas explicações. Opa, tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.